Chora e a noite abrirá Um escuro imenso pro sol entrar E nascer pro dia chegar E atravessar ileso até o luar A calma que a noite traz O choro da noite é só Sereno Como eu gosto de ficar Sereno E eu vejo a noite chorar em mim Chora e a noite abrirá Um escuro imenso pro sol entrar E nascer pro dia chegar E atravessar ileso até o luar A calma que a noite traz O choro da noite é só Sereno Sereno O choro da noite é só 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 O choro da noite soa sereno